Um lar aonde os pais ainda se amam E os filhos ainda vivem como irmãos E venha quem vier em contra-abrigo E todos têm direito ao mesmo pão Onde todos são por um e um por todos Onde a paz criou raízes e floriu Um lar assim feliz Seja o sonho das famílias do Brasil Os filhos com o redento João e Peira Alegrem os caminhos dos seus pais E façam a família brasileira Achar-se o amanhã na mesma paz Onde todos são por um e um por todos Onde a paz criou raízes e floriu Um lar assim feliz Seja o sonho das famílias do Brasil Onde a paz criou raízes e floriu Onde a paz criou raízes e floriu Os corações enamorados Humildes e aprendendo o verbo amar Não deixem de sonhar estasiados Onde a paz criou raízes e floriu Onde a paz criou raízes e floriu Um lar assim feliz Seja o sonho das famílias do Brasil Onde a paz criou raízes e floriu Seja o sonho das famílias do Brasil Que aqueles que se sentem bem casados Deu certo o seu amor, o amor valeu Onde a paz criou raízes e floriu Não vivam com dois alienados Partilhem esta paz que Deus nos deu Onde todos são por um e um por todos Onde a paz criou raízes e floriu Um lar assim feliz Seja o sonho das famílias do Brasil Um lar assim feliz Seja o sonho das famílias do Brasil Qualquer vida que a paz criou raízes e floriu Onde a paz criou raízes e floriu No futuro Estão adiantados, né? Então quero convidar a Ruth aqui Para dar uma palavra a mãe da noiva, tá? Não quero falar dessa mocinha, né? Birrenta às vezes Briguenta Mas dedicada Corre atrás dos divos Não deixa Como diz a peteca cair Passou por tantos altos e baixos da vida dela Até hoje Que muitos que vêm tentando passar até hoje Mas graças a Deus Porque Deus nos deu força E deu graça pra estar aqui hoje Eu sou muito feliz Porque hoje ele ganhou um filho Porque hoje é pra mim como se fosse um filho Uma pessoa que Deus colocou o nome da minha filha Assim como caiu do céu Como um anjo Eu agradeço a Deus todos os dias Pela vida deles Eu sempre falo pra minha filha Casamento é a base de Fidelidade Paciência Sinceridade Eu quero que vocês sejam muito felizes Podem contar comigo pra o que for Eu amo vocês Eu amo meu coração Tchau Tchau Pra me ajudar Os pais do noivo Querem dar uma palavra Eu quero dizer com isso Que o amor do G.A. por você Ele Vai ser único E o seu por ele também Então como o pastor disse Ser um só É isso É ter amor Pra dividir Sempre entre vocês Que Deus abençoe vocês E a abençoar Que Deus abençoe vocês Vocês vão ver Que Deus abençoe vocês E a abençoar 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 E a abençoar Basta um olhar Um toque E a abençoar E a abençoar Outra vez A abençoar E a abençoar Nada nunca vai mudar Não vai mudar Não vai mudar Não vai mudar Quando o amor toca o coração O tempo para A vida vira uma canção E não há nada Melhor do que amar você Eu nunca vou te perder Foi Deus quem me deu você É como poder sonhar E nunca acordar Quando o amor toca o coração Traz um sentimento Maior que a paixão Basta um olhar Um toque Nada mais Pra fazer feliz Como só você me faz Deus uniu As nossas vidas De uma vez E cada dia É o primeiro Outra vez Como o primeiro olhar Nada nunca vai mudar Não vai mudar Não vai mudar Quando o amor toca o coração O tempo para A vida vira uma canção E não há nada Melhor do que amar você Eu nunca vou te perder Foi Deus quem me deu você É como poder sonhar E nunca acordar Deus uniu Deus uniu As nossas vidas De uma vez E cada dia É o primeiro Outra vez Como o primeiro olhar Nada nunca vai mudar Não 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 vai mudar O amor toca o coração Não vai mudar Não vai mudar O tempo para A vida vira uma canção E não há nada Melhor do que amar você Eu nunca vou te perder Foi Deus quem me deu você É como poder sonhar É como poder sonhar E nunca acordar Nunca acordar Amém Música